E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. A história começa com Javier, um rapaz colombiano que está procurando por cobras na perigosa região de Lazarenas. Ele quase morre de susto ao trombar com seu comparsa Diego. Os dois costumavam ganhar dinheiro juntos com pequenos furtos ou aplicando golpes em turistas. Foi Diego quem decidiu expandir os negócios obcecado pelo alto valor das peles de cobra. Javier está arrependido de ter concordado com a ideia e acha que é uma loucura se aventurar naquela área. Mas Diego só quer saber do lucro e diz que não tem medo, garantindo que nada vai acontecer ao parceiro desde que ele se mantenha ao seu lado. Quando algo começa a fazer barulho a poucos passos da dupla, Javier desiste da empreitada sem considerar que terá que atravessar a mata sozinho para ir embora. Ele continua andando, sempre olhando de um lado para outro, mas, para seu azar, o perigo está vindo de baixo. Seus sapatos já estão no meio do terreno lamacento e ele acaba tropeçando quando tenta dar alguns passos. Caído no chão, ele começa a gritar ao ver o que sobrou da última pessoa que esteve ali. Uma semana depois, Josh e Sofia chegam a Bogotá para um congresso de saúde. Os dois são médicos e foram convidados a dar palestras no evento, mas a viagem não poderia vir num pior momento, pois eles acabaram de se separar. Josh tenta manter o bom humor, tagarelando sobre os guias de viagem que estudou e as pesquisas que fez sobre o local. A situação de Sofia é oposta porque ela nasceu na Colômbia e não está muito interessada no lado turístico da viagem. O contato deles é Marcos, um velho amigo de Josh, que também é médico. Ele está esperando no hotel e agradece que eles tenham aceitado participar tão em cima da hora. Nessa conversa descobrimos que Sofia parou de trabalhar para criar os filhos enquanto Josh se estabelecia profissionalmente. Só agora ela está retomando a carreira e por isso o congresso é tão importante para ela. Marcos avisa que a palestra de ambos foi adiada para a sexta, e ela fica aliviada de ter mais tempo para se preparar. Na hora de fazer o check-in, eles descobrem que a reserva é para um quarto de casal. Josh explica que Marcos organizou essa parte e ele ainda não sabe do divórcio. Sofia pede um segundo quarto imediatamente, mas a recepcionista informa que o hotel está lotado por causa do congresso. Ela então pede que ao menos providenciem duas camas separadas. Pelo tom dos dois, é óbvio que somente Josh ainda tem esperanças de reatar o relacionamento. Sofia exige que ele conte logo a Marcos que os dois estão separados, de forma a evitar mais confusões assim durante a estadia. No quarto, ela vê que só há uma cama de casal. Ainda num tom alegre, Josh diz que eles podem se arranjar de alguma forma, mas Sofia responde de forma áspera e diz que precisa de espaço para trabalhar. Ele perde a paciência com a atitude dela e pergunta por que ela aceitou o convite se é tão insuportável estar perto dele. Cansada de explicar que sua carreira também é importante, ela apenas diz que precisa dessa oportunidade. Marcos convidou os dois para jantar às oito e ela avisa que vai embora mais cedo para que Josh possa conversar com ele. No restaurante, Marcos e Josh relembram várias aventuras do passado. Os dois gostam muito de fazer trilhas e explorar lugares exóticos. Marcos ri ao descobrir que o amigo trouxe a mesma mochila velha, que já estava em péssimo estado naquela época. Então Josh diz que está animado com os passeios que viu no guia e Marcos sugere uma trilha até uma cachoeira incrível, a Cascada La Chorreira. Ele estende o convite a Sofia também, mas ela quer aproveitar o tempo para ensaiar a palestra. Marcos fica surpreso quando ela diz que já vai para o quarto e se despede rapidamente. Ele pergunta a Josh se foi indelicado em algum momento. E o amigo finalmente revela que eles não são mais um casal. De manhã, Sofia repensa a ideia da trilha, já que ela perdeu todas aquelas aventuras enquanto cuidava dos filhos e não sabe quando será a próxima oportunidade. Voltando para o quarto, ela descobre que Marcos precisou resolver algumas questões do congresso e adiou o passeio. Ela decide ir assim mesmo e Josh insiste em acompanhá-la, mal disfarçando a alegria quando ela aceita. Na recepção, eles conversam com o porteiro chamado Pedro, sobre o caminho até o local da trilha. A estrada que ele recomenda é muito longa e leva várias horas. Josh vê um possível atalho no mapa, mas Pedro diz que esse caminho cruza a região de Lazarenas e isso não é uma boa ideia. A área é cheia de cobras venenosas e nem os nativos se aventuram por lá. Os dois não parecem muito amedrontados com a descrição. Josh comenta que ele é perito em trilhas e Sofia nunca ouviu falar de cobras por ali. Pedro explica que o ecossistema da região tem passado por mudanças e, além disso, o solo não é muito estável. Josh lamenta perder tanto tempo dirigindo, mas Sofia detesta cobras e prefere não arriscar. Quando os dois se afastam do balcão, vemos que Diego estava sentado atrás deles. Pedro faz um sinal de cabeça para o assaltante, identificando o casal de turistas como vítimas perfeitas. Diego se levanta logo em seguida. Sem saber da armadilha, os dois pegam a estrada mais longa e depois estacionam no início da trilha. Durante a caminhada, Josh começa a ofegar muito antes que Sofia. Seu status de perito em trilhas fica mais desmoralizado a cada quilômetro, enquanto sua ex-mulher exibe uma excelente forma física. Em determinado momento, ela está tão à frente que ele a perde de vista. Ao alcançá-la, ele agradece por ter esperado, mas ela não dá o braço a torcer e diz que só parou porque teve câimbras. Ainda falta um pedaço até a cachoeira, mas o céu está ficando escuro e os trovões começam. Josh não quer continuar porque pode ser perigoso ficar por ali durante a tempestade. Ele convence Sofia a dar meia volta e os dois apertam o passo até a estrada. Chegando lá, eles ficam chocados ao ver Diego roubando o carro deles e decidem se esconder atrás de uma pedra. Sofia implora que Josh fique quieto e não se meta com o criminoso, mas ele diz que o homem poderia levar o carro, deixando os dois a pé. Josh acha que ele deve ser só um ladrãozinho que aproveitou a chance e provavelmente vai fugir correndo ao ser pego no flagra. Enquanto Sofia continua escondida, ele vai tirar satisfação e logo percebe que estava totalmente errado. Diego saca uma arma assim que ele se aproxima e começa a exigir dinheiro. Ele pede a Josh para entregar a mochila e levantar as mãos, então o homem obedece. Não satisfeito, Diego quer a carteira também, mas Josh não trouxe. Ele faz questão de revistá-lo para garantir que é verdade e então começa a perguntar onde está a mulher. Josh jura que ela foi embora e que está sozinho, mas a mentira não cola. Diego pergunta várias vezes onde ela está e começa a gritar com ele, ameaçando atirar. Tentando evitar uma tragédia, Sofia sai de trás da pedra e entrega a sua mochila também. Quando Diego se abaixa para pegar, Josh agarra um pedaço de pau e o acerta na cabeça. Isso permite a fuga das vítimas, mas Diego nem chega a perder a consciência e se levanta imediatamente. Ele começa a disparar na direção deles e também entra na floresta. Agora o som dos trovões está bem mais alto e próximo. Sofia para de correr ao ver uma placa que aponta para as arenas e sugere um plano arriscado. Como a prioridade no momento é não levar bala, eles poderiam se esconder naquela região perigosa e torcer para que o bandido tenha medo de cobra. A chuva já está forte e eles não têm muito tempo para pensar direito. Sofia está furiosa e diz que Josh estragou tudo porque quis bancar o herói. Ouvindo os disparos cada vez mais perto, ela corre por dentro de las arenas o mais rápido que pode. Ainda indeciso, Josh fica parado no mesmo lugar e por isso Sofia está sozinha quando bate a cabeça e desmaia. Ela acorda desorientada e começa a chamar Josh, mas ninguém responde. Ainda está chovendo bastante e ela nem sabe mais para que lado fica a trilha. Segurando a cabeça e se apoiando nas árvores, ela anda sem rumo. De repente, Sofia cai bem no meio do que parece ser um enorme buraco lamacento e entra em pânico ao perceber que não consegue sair. A lama é tão densa que ela mal pode se mexer e acaba afundando mais ainda. Josh está procurando por ela em outro ponto de las arenas até que escuta seus gritos e corre para lá. Vendo Sofia em perigo, ele avança com tanta pressa que quase cai no buraco também, mas ela o previne a tempo. Com um galho comprido, ele tenta puxá-la para fora, mas o galho não aguenta e quebra ao meio. Muito nervosa, ela começa a gritar e se debater. Ele pede que não faça isso, pois pode piorar a situação. Logo se vê que ele está certo porque ela começa a afundar até sumir por completo, deixando apenas pequenas bolhas na superfície. Josh fica desesperado e decide entrar no buraco para salvá-la. Com muito esforço, ele consegue puxá-la para cima até que sua cabeça fique fora da lama. Ela respira com dificuldade até se dar conta do que aconteceu, abismada com o heroísmo de Josh. Agora ele também está preso e diz que o melhor a fazer é ficar imóvel. Ele explica que isso não é uma poça de lama, e sim um trecho de areia movediça. Enquanto isso, Marcos está livre das atividades do congresso mais cedo do que esperava. Ninguém responde quando ele bate na porta do quarto do casal, o que é um pouco estranho porque ele tinha combinado de encontrar Josh à tarde. Voltando ao próprio quarto, ele vê que o amigo deixou uma mensagem cancelando o encontro. Ele avisa que vai acompanhar Sofia na trilha da cachoeira e os dois vão voltar tarde da noite. A mensagem termina com até amanhã. Marcos fica mais tranquilo, sem saber que seus amigos estão quase imobilizados e cobertos de areia movediça. Josh ainda está tranquilo e diz que nunca ouviu falar de alguém que tenha morrido dessa forma. A lama impede os movimentos justamente porque é mais pesada do que o corpo humano, o que significa que eles não vão afundar se ficarem bem quietos. Surpresa com esse conhecimento, Sofia pergunta como ele sabe tanto sobre areia movediça e ele diz que leu a respeito naqueles dias de viagem. Num tom irônico, ela pergunta se o guia tinha instruções sobre como sair dessa e ele admite que a leitura não foi tão útil assim. Então Sofia nota algo que não tinha visto antes. É um ovo grande que deve ter caído do ninho no meio da confusão. Vendo que ele não submerge, ela acha que pode imitá-lo, esticando o corpo na horizontal para espalhar o peso. Josh diz que não vai dar certo, mas ela pede que ele ao menos tente. Os dois começam a empurrar a lama com toda a força, sem sucesso. Tentando tirar os sapatos, Sofia percebe algo volumoso logo abaixo deles. Ela começa a ficar nervosa e pede a ajuda de Josh para trazer a coisa até a superfície. Os dois puxam com toda a força e então vemos o rosto de Javier saindo da lama. O horror da descoberta é ainda maior porque os dois têm o conhecimento médico para determinar as circunstâncias do óbito, concluindo que esse homem perdeu a vida para a fome. Isso é um lembrete terrível de que ninguém passa por ali e as chances deles serem encontrados por acaso é praticamente nula. Josh tira da lama os pertences do falecido. Uma mochila cheia de objetos úteis e uma arma. Sofia pergunta o que será que ele veio caçar aqui e Josh diz que é melhor não saber. Incapazes de lidar com uma companhia tão mórbida, eles empurram Javier de volta para o fundo. Sofia se surpreende ao ver duas balas no tambor e se pergunta por que ele não usou uma delas para dar fim ao próprio sofrimento. O otimismo de Josh não resiste a essas conversas e ele começa a mudar de ideia sobre o plano de ficar quieto. Perto deles há uma pedra bem firme. Eles precisam achar um meio de laçar a pedra e então escalar para fora do buraco. Josh segura a mochila enquanto Sofia corta o tecido em tiras. A poucos metros da dupla vemos que há um formigueiro em intensa atividade. Em Bogotá, Marcos está trabalhando no salão do hotel quando Diego retorna e vai ao balcão conversar com Pedro. Reconhecendo a mochila horrível do amigo, Marcos vai falar com ele querendo saber onde ele achou a bolsa. Diante da reação muito suspeita, ele começa a acusá-lo de ter feito mal a seus amigos. O bandido tenta fugir correndo, mas Marcos o derruba e os dois lutam até que os seguranças venham a apartar a briga. A essa altura, Josh e Sofia já terminaram de montar a corda improvisada. Por causa da posição em que estão, é Sofia quem terá que laçar a pedra. Ela está insegura, mas Josh garante que ela vai conseguir. Ele está de costas para a pedra e não consegue se virar. Sofia arremessa a corda e pela expressão em seu rosto ele vê que não deu certo. Faltam quase dois metros para o laço atingir a pedra. Voltando ao plano original, Josh diz que Marcos vai mandar o resgate assim que notará a ausência deles. Sofia já está perdendo a paciência com essa positividade irracional. O amigo só vai dar pela falta dos dois no dia seguinte. E não é tão simples organizar uma busca naquela floresta imensa. É nesse momento que o som de hélices em movimento os enche de esperança. Sofia diz que deve ser um tour aéreo sobrevoando a mata. O que é uma grande vantagem, já que os passageiros provavelmente estão olhando para baixo. Os dois começam a gritar por socorro, mas a mata é muito densa e fechada. Ao ver o helicóptero indo embora, Sofia pega o isqueiro de Javier e tenta atear fogo às tiras da mochila. Na esperança que a fumaça chame a atenção. Josh diz que ela está ficando louca e não permite que ela queime a única chance deles. Eles começam a gritar um com o outro até notar que o helicóptero foi embora. Sofia pergunta a Josh se ele por acaso trouxe água e ele diz que estava na mochila que foi roubada. Ela diz que a sede vai ser um problema sério muito em breve. Josh ainda está falando que Marcos virá ajudá-los e o trio vai rir disso no futuro, mas o discurso não combina com suas lágrimas. Sofia não se irrita dessa vez porque está ficando com pena dele. Então ela começa a gritar de repente e diz que está sendo picada por alguma coisa. Suas costas estão cobertas de formigas enormes e Josh não consegue esticar o braço para ajudar. Ele lhe dá um frasco de bebida e Sofia se livra das formigas com álcool, mas as picadas deixam suas costas cheias de bolhas. Então ela pergunta ao ex-marido sobre aquele frasco, o que leva a uma conversa difícil. Josh já teve esse tipo de problema no passado e não queria que Sofia soubesse. Ele culpa o estresse do trabalho e do divórcio jurando que não bebe durante o seu turno no hospital. Enquanto os dois falam dos problemas no casamento, uma cobra começa a se aproximar sem que eles percebam. Sofia diz que eles poderiam ter usado o rifle para chamar a atenção do helicóptero e os dois não se conformam com a própria incompetência. Porém ela acha que a arma ainda pode ser útil, pois eles podem alongar a corda com a alça. Ela começa a explicar como vai fazer isso quando vê a cobra logo atrás de Josh. Ele entra em desespero quando ela o avisa, finalmente percebendo que esperar pelo resgate não tem como dar certo em meio a tantos perigos. A pedido dele, Sofia usa a arma e até consegue acertar o réptil, mas não antes que Josh seja picado. Enquanto a cobra vai embora ferida, Sofia tenta socorrê-lo o melhor que pode. Agora a situação mudou completamente porque Josh precisa ser levado a um hospital em seis horas, no máximo. O veneno já está começando a agir e em breve vai paralisar seus órgãos. Enquanto isso, Marcos e Diego foram detidos por causa da briga e estão juntos na mesma cela. O médico oferece dinheiro em troca de informações sobre seus amigos, mas os guardas ficaram com sua mala e Diego não acredita em promessas. O relógio caro no pulso de Marcos é a solução, apesar de ser uma lembrança do pai. Diego aceita a troca e diz que o casal está em Lazarenas, sem entrar em detalhes sobre a parte do assalto. Ele explica que a região tem esse nome porque há muita areia movediça. Marcos não acredita nele de início e acha que o bandido só quer assustá-lo. Mas então Diego explica sobre o comércio de peles de cobra e diz que esteve lá há uma semana com seu amigo Javier, que nunca mais foi visto. Marcos vai até a grade e começa a chamar os guardas, implorando para sair. A essa altura, a dor e o medo já acabaram com o otimismo de Josh. Sofia tenta acalmá-lo porque o veneno se espalha conforme o coração da vítima acelera. Ele ri de seus esforços e diz que não há mais nada que ela possa fazer por ele. Então ele pergunta por que ela mudou de ideia e resolveu fazer a trilha. Sofia fica triste com a insinuação de que tudo isso é culpa dela e Josh pede desculpas por ter tocado no assunto. Então ela percebe que o pescoço dele está ficando escuro e lembra que um dos efeitos do veneno é a formação de coágulos. O risco de derrame é muito alto e então Sofia decide realizar uma operação de emergência. Josh acha que além de arriscado, o procedimento não vai adiantar muito. Ela responde que só fez dois juramentos na vida, um como médica e o outro como esposa. Nada vai impedi-la de tentar salvar a vida dele. Usando o isqueiro para esterilizar a faca, ela consegue remover o coágulo. A dor é intensa e antes de perder os sentidos, ele diz a Sofia que a ama. Ele acorda uma hora depois e ela pergunta se ele lembra do que disse. Ele diz que sim e confirma que ainda é verdade. Emocionados, eles começam a falar dos filhos. Sofia chora dizendo que está com medo e não quer que eles fiquem sozinhos. Josh responde frases cada vez mais curtas e fala muito devagar, sem forças nem para conversar. Ela também diz que o ama e então sente que não pode desistir assim. Com uma determinação renovada, ela começa a procurar pela cobra que picou Josh. Ele tem dificuldade para entender o que ela quer fazer e só responde que o bicho deve estar longe. Mas Sofia lembra do ovo e sabe que a mãe tem que estar perto, protegendo a prole. Quando ela vê a cobra a alguns metros de distância, ela começa a jogar todos os pertences de Javier naquela direção. O animal finalmente se irrita o suficiente e rasteja até eles. O plano é usar a cobra como extensão da corda, o que não vai dar certo se ela estiver viva. Mas enquanto Sofia pega o rifle, o alvo parece ter sumido e ela não consegue ver para onde foi. Como Josh está desacordado, ele não pode avisá-la que a cobra deu a volta e está bem atrás dela. O perigo já está perto demais quando Sofia usa a faca como espelho para enxergar atrás de si. O susto é tão grande que ela acaba desperdiçando a última bala. A cobra pica sua mão e começa a se enrolar ao redor de seu pescoço. Sofia começa a delirar, tendo visões de si mesma, falando para uma plateia. Agarrando a cabeça da cobra, ela grita de raiva sem poder fazer nada. Então Josh finalmente acorda e consegue salvar Sofia por um triz. Ela se apressa em amarrar o corpo da cobra na extremidade da corda, sabendo que está correndo contra o tempo enquanto o veneno age. O primeiro arremesso fracassa, mas o segundo chega bem mais perto. Ela finalmente consegue laçar a pedra na terceira tentativa, e então usa todas as suas forças para içar o corpo para fora da areia movediça. A dor já é intensa e o esforço é enorme, mas Josh sorria ao perceber que ela está realmente saindo daquele buraco maldito. Quando a corda rompe, ela já está em solo firme e mal pode acreditar que conseguiu. Cambaleando até Josh, ela estende a mão, mas ele não tem mais forças para segurá-la. Ele diz que ela precisa sair dali antes que o veneno a impeça de andar. Sofia não quer deixá-lo para trás, mas entende que não faz sentido sucumbir agora. Conforme ela começa a andar, seu equilíbrio falha e sua visão vai ficando cada vez mais turva. Seu rosto se enche de horror quando sente o pé entrando em algo pegajoso. Prestes a ser sugada, ela pula para trás e pega um galho para testar o caminho adiante. Quando a noite cai, Sofia está quase paralisada pelo veneno e não consegue mais continuar. Ela cai de joelhos e começa a delirar de novo. Até que seu rosto é iluminado pelas luzes da ambulância e as sirenes chegam aos seus ouvidos. Em crédula, ela ouve Marcos dizendo seu nome. Os paramédicos cuidam dela enquanto a busca por Josh começa. Ela está quase perdendo a esperança de revê-lo quando Marcos ressurge da floresta com uma equipe carregando uma maca. Felizmente Josh foi resgatado e o mesmo ainda não consegue falar, mas tudo que sua esposa quer é um beijo. O filme termina com Sofia feliz, pois graças ao esforço mútuo do casal, eles terão uma nova chance para viverem juntos novamente. E aí 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 E aí